Epílogo. Uma noite, um velho índio xeroqui contou ao seu neto sobre uma luta que estava a acontecer dentro dele. Ele disse, meu filho, esta luta é entre dois louros. Um é mau, raiva, inveja, ganância, medo, arrogância, desespero, autopiedade, mentira, sentimento de inferioridade, culpa, orgulho e ego. O outro é bom, alegria, coragem, paz, autodeterminação, serenidade, humildade, bondade, empatia, verdade, compaixão e fé. O neto, ouvindo tudo atentamente, então perguntou ao avô, qual dos lobos vence? O velho xeroqui respondeu simplesmente, aquele que eu alimento. Muito já se escreveu sobre a batalha entre o bem e o mal. Mas, mesmo com toda a tecnologia que hoje nos rodeia, permanecemos basicamente com os mesmos questionamentos do passado. Quem somos? De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos? Pergunta simples, mas que, mesmo se colocássemos todos os maiores computadores do mundo lado a lado, não conseguiríamos decifrá-las. Procuramos incessantemente, quase que diariamente, por respostas. Na verdade, internamente somos peritos em grandes questionamentos, e na maior parte das vezes, buscamos as soluções externamente, seja nas religiões, nas filosofias de vida, ou nos cultos dos mais variados tipos. Napoléon e o decidiu buscar, respostas com ninguém menos do que o próprio diabo. Figura mitológica para alguns, fonte de medo e desespero para outros. O fato é que o Senhor e o conseguiu colocar em forma de entrevista aquilo que muitos de nós questionamos há muito tempo. Independente da religião, culto ou filosofia de que possamos fazer parte, o diabo mexe com nossa imaginação e nos faz parar e refletir sobre a sua real natureza. O diabo efetivamente existe. Quem o alimenta? Não seria, por acaso, nosso ego, que busca incessantemente pela nossa valorização momentânea em detrimento do verdadeiro ganho da virtude? Conforme aprendemos com o Dr. Hill, a alienação hoje ocorre não somente com os meios que foram descritos no livro, que por sua vez data de 1938, mas também com novos e poderosos instrumentos que o diabo utiliza para alcançar os seus objetivos. As drogas, a internet, os videogames, os aplicativos de celulares e tudo o que a tecnologia trouxe de informação e comodidade ao alcance fácil de nossos dedos. Outro sim, nunca estivemos tão afastados de nós mesmos, digerindo nossa mais nova ingestão tecnológica. Com relação às pessoas, então, conhecemos profundamente o perfil dos nossos principais amigos nas redes sociais, mas participamos cada vez menos do que se passa de verdade no coração e na mente desses amigos e amigas. Pode existir maior alienação do que esta. Nos afogamos em meio à modernização e parece que o bote salva-vidas está longe, cada vez mais longe de nosso alcance. Caminhamos hoje com muita pressa e utilizamos a mais alta tecnologia para saber de coisas que, no passado, saberíamos meses depois, quem sabe anos. Mas ainda temos junto de nós o mapa que pode nos colocar no verdadeiro caminho da autorrealização, e esse mapa encontra-se no lugar menos procurado hoje em dia, nossa mente e nosso coração. Qual foi a maior armadilha que o diabo criou para o homem? Foi, sem dúvida, plantar na sua mente a incerteza de sua existência. Assim como o fracasso e o sucesso devem ser considerados armadilhas mentais, pois ambos provêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. Analisando-se a lei do ritmo hipnótico, que também pode ser considerada como lei da inácia da vida, temos que os nossos pensamentos dominantes acabam por se tornar equivalentes físicos no nosso cotidiano. Ou seja, se cultivarmos a mente encoberta pelo medo, pela culpa e pela dúvida, acabamos tendo atitudes relacionadas a esses sentimentos, e não precisamos ser espertes para saber que tipo de resultados alcançaremos. Ao passo que, se cultivarmos a mente preenchida com pensamentos de fé, coragem, gratidão e alegria, com certeza chegaremos aos resultados a que aspiramos. O desafio é como conseguir isso. Parece fácil manter a mente positiva, mas o dia a dia nos mostra o quanto de nossa atenção permanece focada em coisas que na verdade não correspondem à estratégia principal do nosso sonho. Os problemas que aparecem em nossas vidas tomam boa parte de nosso tempo, e acabam por fazer com que desviemos nossa atenção para quem de nossa meta principal. Aprendemos que devemos planejar, planejar e, quando estiver tudo planejado, devemos planejar mais ainda. Entretanto, isso nos leva à concretização de nossas metas? Ou seria mais inteligente estabelecermos um objetivo principal e aproveitarmos todas as oportunidades que aparecem em nosso caminho? Já dizia Zoroastro, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus e a todo o universo. O verdadeiro sentido da vida, que vem sendo buscado pelos maçons, Rosa Cruzes, Illuminati e demais ordens e religiões de todo o universo, certamente não está impresso em nenhum livro, mas aqueles que tiverem a coragem de vencer os seus medos e se arriscarem na aventura da busca pessoal provavelmente encontrarão a verdade. E ela, por certo, estará mais perto do que jamais imaginaram. Seja qual for o mapa utilizado para encontrar o caminho, a Bíblia, a Torá, o Alcorão, os Vedas, ou todos os demais livros sagrados das religiões, não podemos esquecer nunca que eles são somente o mapa e não o território, e que a mensagem é muito mais importante que o fato histórico. A mensagem contém em si mesma a sua própria verdade. Entretanto, ela somente passa a ter real existência se for praticada e se servir para fazer com que todos os homens e mulheres deste mundo possam viver o pleno sucesso. Que, por sua vez, não se trata de acumulação de riquezas materiais, mas sim do tributo à alegria, à simplicidade e à tão desejada paz de espírito. Este livro foi um presente deixado pelo doutor Napoleão e o Almundo. Ficou 73 anos escondido, por motivos não tão bem esclarecidos, mas o fato é que a mensagem é viva e cabe a cada um de nós interpretar baseado em nossas próprias experiências de vida. Quando perguntaram a Napoleão e o se a entrevista havia sido efetivamente feita com a presença do diabo, ele respondeu, Após a leitura do livro, cabe a cada um tirar as suas próprias conclusões. Mais ouro já foi extraído dos pensamentos dos homens e mulheres deste mundo do que em todas as minas existentes em todos os tempos no planeta Terra. Faça a sua parte. Faça deste livro o seu livro de cabeceira e dê um exemplar de presente àquela pessoa que você mais estima. Que assim seja. Sincera e fraternalmente, M. Conte J. R. Sincera e fraternalmente, M. Conte J. R.